MÚSICA MÚSICA Há momentos que Deus se cala E não ouça a sua voz A minha alma grita forte E o mal me destrói Há momentos que Deus se cala Tenho aprendido assim Às vezes ando neste vale Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar No silêncio aprendi Que Ele está me moldar Faz de mim um vaso novo Pois quebrado eu já fui Onde está me recompondo Ouça a voz de Jesus O silêncio dos repulso Foi no inferno pra salvar Mas o mundo não sabia Que Ele estava a trabalhar Quando Deus se cala Quando Deus se cala Tenha fé Tenha fé Ó meu irmão Ele tarda Mas não falha Mas não falha Ele vem com a solução Sem saber Sem saber pra onde ir Para a frente Para a frente devo andar No silêncio No silêncio No silêncio aprendi No silêncio Ouça a voz de Jesus No silêncio No silêncio No silêncio No silêncio Foi no inferno Pra salvar Mas o mundo não sabia Que Ele estava a trabalhar Quando Deus se cala Quando Deus se cala Tenha fé O meu irmão Ele tarda Mas não falha Ele vem com a solução Ele vem com a solução Quando Deus se cala Tenha fé Tenha fé O meu irmão Ele tarda Mas não falha Ele vem com a solução Devolução Jerônimo Amém Jesus